Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia, mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal, desde já agradeço a sua colaboração. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo. Leão classificado, Remo e Caeté se enfrentaram na noite desta terça-feira, pelo jogo de volta das quartas de final do Paraense. Pressionado pela torcida, que exigia uma boa atuação do time, o Remo fez um jogo muito ofensivo. A equipe azulina mostrou eficiência no primeiro tempo, foi para o intervalo com a vitória por 3 a 0, com gols de Brenner, Eric Flores e Bruno. Retornando para o segundo período, o Leão manteve a intensidade, chegando ao quarto com boa movimentação individual de Bruno, Alves. Caeté até tentou atacar, mas não teve chance para assustar o goleiro Vinícius com a vitória. Remo está garantido na semifinal do Paraense 2022. Vamos aos melhores momentos. Primeiro tempo. O Remo teve mais presença ofensiva. A primeira boa chance veio aos 8 minutos, com Bruno Alves finalizando o rasteiro e André fazendo a defesa. A resposta do Caeté veio dois minutos depois. Júnior Araújo finalizou de fora da área. Vinícius rebateu para o lado. Queoma pegou a sobra e o goleiro azulino segurou a bola, sem rebote. Aos 14, Bruno Alves chutou colocado, assustando o goleiro André. O primeiro gol azulino veio aos 18, com Brenner recebendo o passe dentro da área e batendo na saída do goleiro do Caeté. Aos 24, Ricardo Luz cruzou na medida e Eric Flores cabeceou para ampliar o placar. O terceiro gol do Leão foi aos 35 minutos, em jogada individual de Bruno Alves, chutando o rasteiro no canto direito do goleiro André. Aos 37, queoma teve boa chance para diminuir o placar, mas finalizou para fora. Sem mais oportunidades, o primeiro tempo encerrou com vitória parcial do Remo por 3 a 0. Segundo tempo, o Caeté voltou com 3 substituições para a etapa final, se lançou ao ataque e acabou criando mais espaço na defesa. Aos 12 minutos, Eric Flores passou para Bruno Alves, que fez jogada individual, e marcou o segundo dele na partida, o quarto do Remo. Daí em diante, o time azulino controlou o jogo e se manteve no setor ofensivo. Já o Caeté buscava as jogadas de contra-ataque, porém, sem assustar o goleiro Vinícius. Nos minutos finais, Thiago Mafra até chegou a marcar o quinto do Leão. Mas Maciel, que havia dado passe antes, estava em posição de impedimento. Sem mais emoções, a partida se encaminhou para o final, com vitória azulina por 4 a 0. E agora, com a classificação para a semifinal. O Remo agora vai enfrentar o vencedor do duelo entre Tunaluso e Bragantino Pará, que se enfrentam na tarde desta quarta-feira. Já o Caeté está eliminado e encerra a temporada do time profissional. Ponte, GE Campeonato Paraense. Valeu Fenômeno Azul. Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo.